O IPHAN tem novo presidente. A posse de Leandro Graz foi no Palácio Itamaraty. Professor, sociólogo, mestre em desenvolvimento sustentável e gestor cultural, Leandro Graz é filiado ao Partido Verde e participou do governo de transição de Lula. Nós temos aí obras paradas, temos que colocá-las para retornar e concluí-las. Nós temos o desafio de fortalecimento do patrimônio imaterial das pessoas populares brasileiras, do reconhecimento da matriz africana, dos povos originários. A gente precisa fazer uma parceria melhor com os estados e municípios para proteger e preservar o patrimônio de cada cidade brasileira. O IPHAN é o responsável pela preservação e pela divulgação do patrimônio material e imaterial do país, inclusive do conjunto urbanístico aqui de Brasília, que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Ligado ao Ministério da Cultura, é um instituto que vai atuar, por exemplo, no processo de recuperação dos estragos causados pelos ataques antidemocráticos do último dia 8 de janeiro.